Representantes do governo e da sociedade civil se reuniram hoje no fórum Dialoga Brasil para discutir ações voltadas à juventude nos próximos quatro anos. Para atender as principais necessidades dos jovens de 15 a 29 anos, o governo está dialogando com a sociedade civil sobre as ações para os próximos quatro anos, de 2016 a 2019. É o plano plurianual que traz propostas para melhorar o acesso da juventude à educação, saúde, segurança e cultura, por exemplo. Além de Brasília, desde maio, o fórum Dialoga Brasil percorreu outras seis capitais para debater o tema. O PPA incorporou algumas demandas que nós apresentamos enquanto Conselho Nacional de Juventude, como a questão de juventude viva e o fim, uma política pública que combata de fato o extermínio da juventude negra. No entanto, tem pautas que nós levantamos que não foram incorporadas adequadamente e isso é espaço da participação social. Dialogar com a sociedade civil para ver os limites onde a gente pode avançar ainda mais. As propostas discutidas nos encontros também vão servir de base para a construção do Plano Nacional de Juventude, que vai definir as principais ações para a próxima década. O plano deve ser aprovado ainda este ano, durante a Conferência Nacional de Juventude, marcada para acontecer em dezembro aqui em Brasília. A gente está num caminho de conquistas. Esse ano é um ano de Conferência Nacional de Juventude, que a gente pretende construir o Plano Nacional de Juventude e o PPA tem toda a relação com esse plano, porque ele vai prever as iniciativas do governo e o plano é um plano para 10 anos. Então, nós estamos no caminho de consolidar um PPA, mas de também construir todo um arcabouço jurídico, institucional, que vai permitir a gente ter um planejamento a longo prazo de todas as ações do governo. Durante o encontro, o ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, reforçou o posicionamento contrário do governo à redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Nós continuaremos trabalhando pela não aprovação dessa PEC, agora em plenário da Câmara. Vamos ampliar o diálogo com a sociedade e com os parlamentares. Estamos oferecendo alternativas para responder à necessidade da redução da violência, tratando melhor, assegurando mais direitos à nossa juventude, assegurando mais escolas, assegurando mais educação e, ao mesmo tempo, criando uma condição mais rigorosa para os adolescentes que cometem CREPs.